Oi gente, acabei de acordar, certo? Acho que dá pra ver com o cabelo. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faço leve no cabelo sem precisar necessariamente molhar. E aí vocês vão me dizer se vocês gostaram ou não do efeito, tá bom? Então, primeira coisa, eu divido o cabelo em mechas, assim, divido em mechas pra ficar melhor, pra passar o dedinho, ok? E a cabela é muito cheia. Então, eu faço mechas grossas mesmo, se não, pelo contrário, eu não acabo hoje. Bom, agora, eu vou me atender aqui. 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 Pronto. Bom, agora, eu vou me atender aqui. Eu vou me atender aqui. Bom, agora, eu vou me atender aqui. Bom, agora, eu vou me atender aqui.